O IRA é um verdadeiro mini veículo, na medida exata do prazer dos seus filhos. Este pequeno automóvel nada deixa a desejar em relação aos veículos das grandes montadoras. Com design e tecnologia totalmente exclusivos, o IRA possui todos os itens de conforto e sofisticação dos melhores carros esportivos nacionais. Motor dois tempos a gasolina, excelente desempenho até 80 km por hora. Cristi Veículos Especiais, telefone 454-5656.